Oi, amores! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer uma maquiagem com vocês, bafônica, bem gringolítica, bem maravilhosa. Então, eu vou fazer minha sobrancelha e já volto com ela pronta pra gente começar a se maquiar aqui. Gente, corrigi minha sobrancelha. Eu até comentei no outro vídeo que se vocês quiserem vídeo de sobrancelha, eu faço pra vocês, então aguardem que eu farei, tá? Não gravei ainda, mas porque eu ainda estou em fase de adaptação da nova sobrancelha e é por isso que eu ainda não gravei, tá? Então, eu vou anular a pálpebra móvel. Eu vou usar esse corretivo aqui, que é o da Maquie. Aí pega a esponjinha. Vou usar a minha paleta da SP Colors. Sério, eu sou, assim, apaixonada nessa paleta, porque ela é muito maravilhosa, muito neutra, combina com tudo, é apenas incrível. E eu vou usar hoje, começar com essa aqui. Vou fazer uma maquiagem bem gringona, com tons neutros e colorido também. Olha a pigmentação dessa paleta, gente. Sem condições da pigmentação. Ela tem uma pigmentação muito maravilhosa, que eu sou apaixonada. Obviamente que quando a gente usa corretivo assim, ele fica mais pigmentado, né? Só que ela é realmente pigmentada, gente. Peguei um pincel limpinho, e aí vou passar pela bordinha. Quando a gente faz isso, além de esfumar mais fácil, faz um degradê, ele dá uma selada nessa parte do corretivo, sabe? Aí faz esse degradêzinho, fica bem bonito. E aí eu tô pegando mais da mesma sombra. Gente, essa paletinha eu paguei super baratinho lá na 25, foi 30 reais, algo assim. Tem vídeo aqui no canal das minhas comprinhas na 25. Apenas assim, maravilhosas comprinhas que eu amo e uso bastante. Aí eu vou pegar esse aqui, que é esse marronzinho. E vou dar uma escurecidinha aqui na borda. Nessa hora de fazer a transição, eu gosto de deixar... Minha sobrancelha assim tá horrível de pelos. Eu gosto de deixar um pouquinho mais a mão leve, sabe? Porque aí fica mais bonito. O esfumado, fica o esfumado mais natural, assim, sabe? Eu tô tentando fazer o côncavo um pouquinho mais arredondado, que vocês gostam. O meu olho, ele já tem a tendência dele ser um pouquinho mais esgateado. Porque tem o olho mais puxado. Só que eu tenho bastante espaço na pálpebra. Então, dá pra brincar. Vou pegar o pincel, que eu falei que tá limpo. E vou dar aquela esfumadinha, união entre os dois. O do fundo e o mais escuro. Daqui nesse aqui, parece que tá menos centralizado o marrom. Vou vir com a minha... Meu corretivo. Vamos orar pra que dê tudo certo. E vou... Fazer um recorte mais arredondado. Tira o excesso com o dedo. Agora vamos pro outro olho. Em oração, pra que fique bem igual, né, gente? Tão orando aí desse lado, né? Que eu tô aqui na força de Deus, aqui nesse lado. Vamos lá. Ó, parece que ficou parecido, hein, gente? Tira o excesso com o dedo. Agora, pegarei este azul aqui, maravilhoso. Já usei, acho que na primeira vez que eu fui fazer o teste dessa paleta. Este azul. Vou deixar esse espacinho aqui, meio que... Era pra ter deixado um pouquinho mais no meio, né? Mas vamos ver. Vou pegar este aqui, que ele é mais clarinho. E com o dedo... Eu vou aplicar aqui no meio. Até deixei aqui meio livre, mas era pra... Tecido mais no meio, né, gente? Aí eu vou voltar com o azul. E dar aqueles retoquinhos, principalmente nas bordas. Eu não fiz nenhuma, nada na minha pele, tá, gente? Não passei absolutamente nada. Porque eu sabia que essa... Sombra era meio esfarelenta. E que podia cair. Aí agora, eu vou pegar um pouquinho do marrom escuro. Que é esse aqui, ó. E vou levar ele bem aqui pra borda. Ó, fica mais sexy. Aí fica meio marcadinho aqui, não tem problema. Você vem com o pincelzinho limpo. Que não tem sombras. E faz o degradêzinho com ele aqui. Lembrando, gente, que toda essa construção de marrons e tudo. Ele vai fazer um degradê legal na sua maquiagem. Então, assim... É legal você seguir esses passos. Porque fica mais bonita a make. Ó, mesma coisa neste olho. Aí, venho com o pincel mais limpo. E vou... Fazendo o degradê. Eu, sinceramente, queria que a sombra ficasse bem mais forte do que ela realmente é. Aí eu vou ver se eu consigo dar um truque. E aí eu já falo pra vocês. Pra ver se funciona, né? Vamos ver. Vou pegar minha placa. Que tem todo de delineador aqui. Vou pegar essa cola de glitter. Colocar um pouquinho na placa aqui. Porque ela vai criar tipo uma misturinha. Um creminho. E a gente vai ver se vai rolar isso que eu tô querendo. Vou misturar um pouquinho da sombra. Com essa cola de glitter. Vamos ver se ela fica mais forte. Ó, ela até fica mais forte aqui no cantinho, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Só que... Ela fica tipo um... A pessoa me usa o dedo. Aqui tá sujo da outra sombra. Vê se vai, gente. Ó, meu Deus. É um jogo comigo, garota? Bom, gente. Tentei consertar aqui. Definitivamente nasci pro neutro. Com certeza. Porque... Mexe com o colê do Natália e fica doidinha, gente. Doidinha. Pra poder fazer dar certo. Eu imagino uma coisa que eu não vou fazer da outra. Mas tudo bem. Faz parte. Se a gente não se arriscar, né? Vai como? Não vai. Então, eu vou colocar cola nos cílios. E aí a gente já começa a fazer essa pele. Bom, vamos lá. Vou hidratar minha pele com o Soft. Nivea Soft. O hidratante da Nivea. Deixar a pele bem hidratadinha. Eu tirei os excessos da make já também, tá, gente? Lembra que eu falei pra vocês que eu não usei nada de... De primer nem de hidratante ainda. Então, vou hidratar bem. Principalmente... As minhas regiões difíceis. Que é aqui, ó. Região que me dá aquele negocinho. E aqui eu vou colocar na testa também. Tá. Aí eu falei pra vocês que eu queria fazer uma maquiagem gringa. As gringas, elas usam muito esses tons mais coloridos na make. Mas o principal delas é a pele, né, gente? Então, assim... Tô aqui hidratando minha pele pra poder ficar gringa. Pelo menos assim. Porque a parte de cima... Tá difícil. Bom, pele hidratada. Vou usar o primer da Ruby Rose. Que é esse aqui. Que é um primer Mara. Bom, eu tinha acabado. E eu comprei lá na loja Bela Nova. Ficou um desconto. É Natnog 5. Só que não tem o I no Nat, tá? N-A-T-H-N-O-G 5. Aí só vocês verem lá. Tem tudo. Aí eu aproveito que eu tô passando esses produtos cremosos. Eu já vou dando uma esfumadinha aqui, ó. No corretivo de correção da sobrancelha. Aí eu vou usar a base da Bruna Tavares. Que é essa aqui. Que é M30, gente. O meu tom. Eu falei pra vocês que eu não tinha tom. Mas eu tenho. O meu é o M30. E ficou certinho. Vocês vão ver. Na minha pele. Eu vou até passar a metadinha pra vocês verem. Gosto de aplicar com a esponjinha. E eu apliquei bastante, ó. Olha isso. É exatamente do meu tom de pele. Até impressiona. Eu achei muito parecido com o meu tom de pele, assim. Com o meu subtom também. Fiquei passada. Com e sem. Tá vendo que o subtom é bem parecido com o meu tom? Fiquei bem impressionada com isso. Porque eu achava que não dava, sabe? Mas deu certinho. Eu gosto dessa base. Porque essa facilidade de passar no rosto. Me ajuda. Tá. E aí, como a gente quer uma maquiagem gringa. As gringas tem muita cobertura na pele. Só que ao mesmo tempo. A pele delas é muito bem iluminada. Contornada. Que parece que é bem natural. Ó. Agora que tá. Começando a sair uma pele bonita. Eu começo a olhar pro olho com outros olhos. Quem também é assim, gente? Quando a maquiagem da pele não tá feita. Parece que nada tá feito. Eu costumo não gostar muito. Vou usar o meu corretivo da L.A. Girl. Que é este aqui. Ele é, tipo, muito bom. A cor dele é Cocoa Dark. Dark, Dark Cocoa. E vou fazer um contorno bem marcadão. Assim, né? Bem gringo. Vou espalhar ele com um pincel. Eu gosto muito de espalhar contorno escuro com um pincel. Eu acho que é melhor. Esse pincel aqui, ele é da... Cat Von D. E ele é bem legal pra fazer iluminação. Porque ele já vem com dois pincelzinhos assim, ó. Vou fazer um contorno aqui no queixo também. Aí vamos pra iluminação. Vou usar também o Canelli. Que é da... Maquie. E aí, neste caso... Vou iluminar bem aqui abaixo do olho, porque é uma coisa que eu gosto. E aproveitar e fazer o contorno do nariz correto. Ó. Bem gringo. E aí vem esfumando tudo isso. Com a esponja. Porque aí ela vai unindo com o contorno escuro. Aí eu vou pegar o pó da Playboy. E vou chuchar bastante nesse rosto aqui. Pra selar todo esse trem que a gente usou aqui no rosto, gente. Nath, mas as gringas... Gente, as gringas, elas selam muito o rosto. Porque depois elas trazem a iluminação com bruma. Então tu pega aqui, ó. Passa aqui. Aí eu venho justamente com a esponjinha. E vou selando... Todo o rosto. Pode selar mesmo. Até... Aqui em cima. Com a vontade. Aí eu vou pegar o contorno da Bruna Tavares. Que esse aqui é o Brown Sugar. Que eu acho que é o meu favorito. Que eu mais tô usando no momento. E ele é muito bonito, gente. Aí eu tô passando... Tipo aqui, assim. Onde não tá... Tão marcado de pó. Só que depois a gente vai tirar todo o excesso. E eu gosto... Tô gostando muito de contornar o meu nariz com ele também. Vocês sabem que eu nunca na vida... É... Abri a mão do... Bahama Mama. Mas esse contorno tem ganhado meu coração. Pra contornar o nariz também. E aí eu gosto bastante... De vir com o... Talp Chic. Que ele é bem cinza. Por cima. Que aí fica um ar de sombra mesmo. Sabe? Aí, gente. Antes de eu... Tirar todo esse excesso. Eu vou pegar... O lápis da Ruby Rose. E vou passar na linha d'água. Vou pegar essa sombra marrom. A primeira que a gente usou. Essa aqui, ó. E vou... Passar aqui embaixo. Aí eu vou pegando um pouquinho da linha d'água do olho e sumando. E aí, gente. A gente tira todo esse excesso de pó. Aí eu tô pegando o pincelzinho sujo mesmo. E retomando o esfumado. A pele fica parecendo uma seda, né? Um negócio, uma placa. De tanta maquiagem que tem aqui. Aí eu vou pegar o meu blush favorito. Pitch Me, da MAC. Vou passar a máscara de cílios. Meu volumão, que eu amo. Da Boca Rosa Beauty. Aí, gente. Eu vou dar uma iluminadinha. Vou usar o meu iluminador da MAC. Que é o Old Darling. Tá todo quebrado. Que assim, fica melhor a maquiagem, né? Iluminador quebrado. O negócio fica bem forte. Eu, pelo menos, amo. Aí eu vou passar aqui. Depois a gente dá uma reforçadinha. Mas, em principal, aqui. Eu acho que fica bem... É... Uma make bem arábia, assim, sabe? Aí agora eu vou passar Fix Plus. E aí, gente, abusa. Porque você precisa tirar essa pele toda a porcelana. Agora vamos colar os cílios. O cílio aqui... Ele é tão arqueado que nem a pinça consegue segurar. A gente vai no dedo mesmo. Também que eu acho que a cola secou. Aí, viu, gente? A cola secou. Vamos ver o outro. Vê se colou, ó. Tem que botar mais cola nesse. O de acho. Olha como a pele fica diferente, ó. Quando você passa o Fix Plus. Por mais que ela fique... Pesada. Quando você passa uma bruma... Ela fica bem mais levinha. Por a tática que eu odeio. Vamos esperar secar um pouquinho. Vamos passar iluminador. Vou usar o meu iluminador da... Macrylan. Que é do kit de iluminar. E esfumar. E o iluminador é o Darling, da MAC. E assim, né? Não precisa nem falar muito. Uma pele... É uma pele, né, galera? Agora vamos pra outro lado. Aí, gente. Não é... Pincel que esfuma melhor. Não é nada. É a preparação mesmo. Eu falo porque eu aprendi... É... Seguir os passos da maquiagem. É isso que faz a diferença na hora de iluminar. Na hora de... Passar o iluminador. Nath, mas eu passo o iluminador e não aparece. Então, assim. É a preparação da pele que tá acontecendo alguma coisa. Precisa de toda a preparação bem feita. Vocês vão ver que o resultado depois vale a pena. Agora eu vou passar aqui no nariz também. Que eu amo. Que é uma característica bem gringa. Elas também usam muito aqui. E aí a gente faz tipo uma exclamação, sabe? Vem aqui. Até aqui pra afinar. E aqui pra arrebitar. E aí você vem com o pincel. E passa aqui também, ó. Na têmpora. Fica mega gringo também. Passar aqui. Maravilhoso. Vamos ver se já deu uma... Uma... Coisada na cola. Esse cilhão é da My Store Delivery, tá? Ele é maravilhoso pra esse tipo de maquiagem. Eu não gosto muito de dar cílios assim. Só que pra esse tipo de maquiagem, acaba pedindo um cílio grande. Porque fica mais bonito. Faz uma parte assim da maquiagem e fica melhor. Ó, peguei um pincelzinho menor. E aí tô dando um retoque aqui, ó. No azul. Que a gente passou tanta coisa. E aí ele meio que ficou meio claro. E aí também, o Fix Plus, como ele cai em tudo, ele ajuda a pigmentar tudo. E aí eu também vou reforçar aqui. No cantinho que a gente tinha aplicado antes de passar o Fix Plus. Eu sempre gosto de iluminar aqui, o cantinho, porque é o que me favorece, gente. Cada um tem um jeitinho de make que favorece. Agora, vou passar batom. Eu vou usar esse batom aqui. Ele é da Playboy. Uma coleção bem antiga. A cor é a 3. E eu vou passar ele e depois eu vou passar um gloss em cima. Vou esperar um pouquinho o gloss secar. O gloss não, o batom. Pra poder dar um pump na boca. E depois eu vou vir com um glossinho em cima. Só pra ficar com esse... Glowzinho, sabe? Não quero que fique muito. Mas eu quero que ele fique com esse tom... Com esse tom gringo, assim, meio brilhoso. Então já volto. Soltei o cabelo pra dar aquele charme, né, gente? E agora eu vou usar esse gloss aqui da Trans 3. Ele é a cor... Arrasou. Ele é bem legalzinho esse gloss, porque ele meio que não adiciona cor. E ele fica com um tom bonito, assim, sabe? Ó. Ele não adiciona cor. E essa foi a minha maquiagem inspirada nas gringas. As gringas bem ousadas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque eu amei muito o resultado. Eu juro que eu achava que não ia ficar legal. Mas no final eu amei, gente. Ficou lindo. E é isso, meus amores. Se você gostou, gosta desses vídeos com makes diferentes, mais coloridas. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Que vai ter muitas novidades em breve. Quero mudar muito o estilo aqui de vídeos do canal. Então novidades estão chegando. Então me ajude a chegar a 500 mil inscritos. Meio milhão. Eu estou, assim, muito ansiosa. Esse número não sai. Eu quero muito que chegue. E é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas por Query